Fala, fala, fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui na área, demorou um tempinho aí pra gente voltar a gravar por causa de escola, mas o importante é que a gente tá gravando e agora é uma novidade pra vocês, estamos com uma série nova, o nome da série provavelmente será Cominscritos. Já sabem, né, pelo nome da série que é Gameplay Cominscritos, então é o seguinte, você que tem Skype, você, sei lá, curso, microfone, não que seja um microfone enchiado, né, porque aí já é sacanagem pra quem assiste, mas você que tem microfone, você que, sei lá, gosta de falar, não precisa nem ser tão bobão assim igual eu sou, mas se você fala pouco, se você fala muito, não precisa nem mandar seu nick aí no comentário, só mandar convite, meu nick tá aqui, vou até dar zoom pra você ver, meu nick é esse, só mandar convite, E sempre que eu vou jogar, vou mandar no chat que eu tô indo gravar, e se você quiser gravar com a gente, é só falar ok e vir pro Skype ou pro curso, tá bom? Então estamos aqui com alguns inscritos hoje, não estamos completos, tá faltando um, mas tá bom demais, quem que são vocês, só, vamos ver. Sou eu! O quê? O quê? O saco! O clone! Ai eu! Já mostrou a maestria, tem skin... Preciso de lixo, não! Não! Quase, hein? Não, é? Foi quase lixo, já veio três de uma vez já. Nossa! Uai! Ô louco já! Galerinha não tá perdoando, hein, véi. Ô mano, você tá assim mesmo? Tá, tá bravo. É, boladão. Boladão. Tomando uma... Eita! Meu Deus! Ô, meu dado! Ah, é de pai. Vai dar um double kill aí daqui a pouco. Duvido não. Opa, nem... Meu Deus. É bait, é bait, é bait. Ah lá, é bait! Boa, mano. Foi bait, é bait. Ah, sou agressivo aqui, mano. Deixa ela formar. Isso ajuda demais. Ah lá. Ó o soled. Ó o soled. Falei, véi. Confia, ó. Soled. Soled. Barra, ó. Soled. Não, eu não morreu. Ih, a bait, a bait dá o ar. O bicho que errou. Ah! Ó, vai morrer, vai morrer. Olha como ele vem, olha como ele vem. Ó, ó. Ó, ó. Coitado. Na Vayne. Uh! Vira nela. Já vai, já vai. Volou. Que é combo. Ih, rapaz. Ficou flash. Pronto. Boa. Boa jogada. Beleza, eu não entendi que foi nada. Eu acho que ele virou soma. Com a... Oh, soma não. Poxa. Aqui nós mata. Aqui nós mata. Não, é água. Aqui nós faz kill, cara. Aí, ó. Aqui nós faz jogo, hein, galera. Ó. Tá vendo, né, mano? É Fran Fran, inscritos. Novos inscritos, velhos inscritos. Ó eu tankando. Eu gosto de tankar, mano. Ó. Já é a base. Olha lá o Enervalzer, galera. Ó lá, ó. Ó lá, ó. Quadra kill. Alguém aqui, né? Não teve dano. Meu Deus. Só sai, só sai. Boa. Ah, mano. Vou matar, não. Ai, tá troll. Agora que você viu, eu sou... Eu sou meio leve. Ó, desafio, hein. Tem que jogar sem matar Darius. Desafio. Mas eu não consegui aplicar a minha tápica do Grab. Sem roubar a Red, hein. Ouvi roubar a Red. Safado. A galinha é minha, me deixa. Tá, eu só vou te dar um lixo, mano. Só o lixo, é lá. É só li... É lixo, mano. É só o lixo. É só o lixo estendido. O cara ficou puto com as galinhas, mano. E essa briga aí? Ih, olha lá, meu irmão. Ih! Como é que vai finalizar esse confronto aí? Olha aí. Tá bolado. Tá nervosa. É hora do duelo. Hora do duelo, Guio. Duelo. Ó, agora foi, hein. É hora do duelo. Tem pique, se não tiver pique, corre o pique. Foi? Deu boa, deu boa. Eu vou ver a galera subindo. Ó o Kha'Zix. Meu Deus. Aqui, ó. Uma galerinha. Ah, eu tô bom. Não vai dar, não, hein. Eu só aceitei. Ela matou. A menina deixou o Vladimir muito forte. Muito forte, meu. Vai ser blitz. Meu Deus. E aí? Eu fiz que não viu saindo. E aí? O Vladimir vem pra pegar nós e acaba que cede tudo. Ele não pensa no time. Rola battle. É, rola. Que até a Riot, que admito que é. Que pô, até no patch, que deu um buff no Yasuo. Ó o medo do cara roubar. Ô, por que cê roubou esse raid, maluco? Ó, tem, tem. Tem três. Seu malvado. Cara, malvado. Tem três só, mas cuidado. Opa. Puxa. Ô, louco. Emocionado. Meu Deus. O Vladimir é muito preparado. O ruim dele já vai contra... Nossa, acabamos com ela, velho. Acabamos com ela, velho. Acabou com ela. É, vai faltar quem nunca mais. Nunca mais. Olha onde ela tá, olha onde eu tô. Ô, e esse raid aí, bichão? E esse raid aí? Deixa aí, moleque. Cê é louco. Vou irritar o minhão do mar. Não, mano. Deixa aí, deixa aí, deixa aí, deixa aí. Ó aqui, ó aqui, ó. Tô recuperando o sangue. Nossa senhora. Os caras trollam. A gente tava pra gravar vídeo na humilde, os caras trollam. Ô, que que é isso aqui? Que que é isso aqui? Que que é isso aqui, mano? Mano, eu nem tava olhando pra tela, velho. Quando eu vi só um bicho rolando, mano. Juro pra você. Boa, clã. Olha onde a gente tá. Sai daí. Olha onde a gente tá, clã. Boa, boa. Leva essa torre aí. Nossa. Você viu o life que isso recupera? É, velho. É tipo, é tipo um sonho da vida. Se tu gastar todas as as que eu e não mata eu, ele vai te matar. E ainda tem direito a roubo de blue, hein, galera. Ó. Roubo de blue ainda, ó. Carregou. Total direito. E eu ainda faço aranguejo, hein. Nossa. O time dele está fedando muito, mas só os lados tem 15 kills. Sou louco. Sou louco. Sou lado de China. Que é isso? Depois dessa eu acredito. Eu tô vendo no seu trofé. Depois dessa eu acredito no sucesso. Só aceita, mano. Você morreu. Ih, rapaz. É isso aqui. Agora o time ficou nervosa. Tá todo mundo nervosa, mano. Fazer uma coração do defunto pra correr igual um café. Mano, que time nervosa. É isso. E essa torre caindo em três. Dois. Dois e meio. Dois e meio. Um. Dois vírgula sete. Vem, 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 vem. Meu Deus. Isso aí, medo é respeito. Morreu. Tá bom. É explodida. Ó, ó, chat. Acho que eu e você só. Só, mano. Vamos lá. Mano, isso aí é suporte. Vai, mano. Olha o barão via Sedex aí. Via Sedex. Obrigado, viu? Acomenda chegou bem rápido até. É, só Deus que me ajuda. Eu já falei que eu sou um Deus. Vai morrer! Ah, mano. Quase matei. Ó, mas... Pelo menos ele mata os dois aí. Olha lá, mano. Fácil. Olha que demônio, mano. Mano, esse é o Champion do Capirotas. Olha isso, maluco. Nada. É, tchau. É, velho. Eu quero falar que... Easy Game, mano. Eu quero falar que ela é um boneco desbalanceado, tá? Obrigado. Até que ela sabe. E... Reportei cidades, né? Então, pra você que assistiu, deixa o seu like, se inscreva e não deixa de me adicionar também pra você participar da série. Muito obrigado, até o próximo vídeo e valeu. Espero que vocês tenham gostado. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.